Fala galera, eu sou o Reginaldo Rotafista e está começando mais uma forma que eu peço. Fala galera, eu sou o Reginaldo Rotafista e está começando mais uma forma que eu peço. Galera, eu vou mostrar para vocês hoje aqui o sistema de boia-guia. O pessoal anda me perguntando bastante como que funciona o sistema de boia-guia. Vou estar mostrando para vocês como é simples. Estou usando aqui uma linha dourada 040 na carretilha Tatula. Esse tipo de pescaria só funciona legal com a linha 040, beleza? Então, o que eu recomendo para vocês? Quando vocês usarem tipo que nem uma dourada 040, aqui você pode colocar o anzol direto na linha da carretilha, está vendo? Aqui eu estou usando um facu 6 barra 0. E a boia-guia da barão, a número 4, está vendo? É o ideal, rapaziada, porque daí ela vai aguentar qualquer tipo de isca. Às vezes, se você for pescar com um mocotózinho ou com um pão, alguma coisa que boia, pode até ser uma coisa, uma boinha menor, uma 2, uma 3. Mas como aqui a gente vai pescar para baixo, e aí é o seguinte, rapaziada, a boia fica livre, está vendo? Então, aqui, você vai procurando a altura do peixe como você quer. Até você encontrar, beleza? Outra coisa, se a linha da sua carretilha não for dourada 040, for outra linha escura ou colorida, o que você vai ter que fazer? No caso, você vai medir essa distância aqui, você vai ter que cortar aqui, para cima da boia-guia aqui, você vai cortar aqui, aqui você vai pôr um girador, e essa parte aqui você vai prender no girador, entendeu? Aí você vai pegar a boia-guia, encostar aqui em cima no girador. Isso, como eu falei para vocês, se no caso, a linha da carretilha de vocês for colorida ou preta, beleza? Mas no caso, se for a dourada 040, que para mim é a melhor, você pode fazer esse sistema direto, beleza? Aqui, eu estou usando a Essence, tá? 2,40. Por quê? Eu resolvi montar com ela, para estar mostrando para vocês, por quê? Porque não é a vara ideal, mas nem todo mundo vai ter essa vara que eu vou mostrar para vocês aqui, agora, que é a Enfint 66, tá? Essa aqui é o top, porque ela é uma varinha menor, tá? Você consegue ter uma fisgada mais precisa e arremessos mais longos. Essa vara aqui, realmente, ela é feita para esse tipo de pesca, o sistema goiano, tá? Que a gente costuma falar. Mas como todo mundo não tem ela, então eu estou passando para vocês aqui e vou fazer o arremesso, beleza? Ó, aqui eu vou usar agora uma tuvirinha desidratada do Claudio Almar. Mas isso aqui, rapaziada, você pode usar tripa desidratada, você pode usar fígado de frango, fígado de porco, coração de boi, cara, uma infinidade de isca, miocossu, vai você se aperfeiçoar no arremesso, beleza? Olha lá, vai ficar a tuvirinha aqui, ó, para ficar bem exposta, ó, olha lá, como que vai ficar, beleza? Isso aqui, rapaziada, é bem legal, às vezes você está pescando de cevadeira, o peixe está bem manhoso na ração, não bate, você vai e monta um sisteminha desse aqui, ó, e joga do lado da ceba para você ver. Cara, é show de bola, aqui não vai ser muito fácil, porque está ventando a favor da gente aqui, isso aqui atrapalha demais o arremesso. Mas, ó, a regulagem é o seguinte, ó, aqui você vai vir aqui, eu vou até prender um pouquinho, é a mesma coisa, ó, vou travar a carretilha, ó, vou abrir a carretilha, está aberta, ó, ela não desceu, você vai vir aqui na sintonia fina, ó, ó, olha lá, desceu, não deu cabeleira, beleza? você dá mais um pontinho só, já era, fechou? Corre livre, está vendo? Ó, abriu, ó, não deu cabeleira. Isso aqui, rapaziada, toda isca que você for mudar, se você for colocar outro pedaço de tuvira, um pedaço de pirambóia, um fígado, o que você for colocar de isca, você vai ter que fazer essa regulagem para o arremesso, porque é muito leve e é muito fácil de dar cabeleira, é muito fácil de errar arremesso, beleza? Olha lá, você fez essa regulagem, ó, eu gosto de deixar, olha lá, o chicote bem longo, mais de um metro para arremesso. Com um bom arremesso, olha lá, puxou aqui praticamente, nem deu a cabeleira. Então, cada tipo de isca que você for arremessar, você tem que fazer esse ajuste aqui na sintonia fina, para você conseguir um bom arremesso. E com certeza, se você for pescar com esse sistema, com a vara que nem a Enfint 66, o resultado de arremesso, o resultado de uma fisgada mais rápida, vai ser muito melhor, beleza? Isso não é uma dica, é a forma que eu peço. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!